O governo federal lançou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social e retoma algumas ações emergenciais nos últimos anos. O Israel Espíndola tem as informações para a gente sobre este assunto. A agência do INSS aqui em Três Lagoas é alvo de reclamação constante. Isso se deve pela demora no atendimento. Diante deste cenário que o governo federal lançou um programa para reduzir essas filas. Sobre este programa eu vou conversar agora com a Rosane Balerini, gerente do INSS aqui em Três Lagoas. Rosane, é uma reclamação pela demora, por quê? Não tinha a mão de obra, não tinha o efetivo para atender essa demanda? Boa tarde, eu acho que é interessante você falar isso. Nós tínhamos antes da instituição da fila única, que hoje a gente trabalha no sistema de fila única. Nós sempre cuidamos para a obediência dos prazos. Então, em 45 dias a pessoa fazia o requerimento da sua aposentadoria, da sua pensão e estaria recebendo. Só que nós tivemos, com o evento da pandemia, a instituição do INSS digital. E foi criada a fila única. Então, hoje o processo, quando você, através do aplicativo ou através do 135, você faz um requerimento de benefício, esse benefício não vem para a agência de Três Lagoas, ele vai para um sistema de fila única e ele vai ser trabalhado por ordem de entrada. E essa fila é a nível gerencial, então não é a nível de Três Lagoas. Nós não temos mais controle de processos represados. Hoje todos os servidores trabalham desrepresando processos dessa fila única. Agora, Rosane, esse programa já está em andamento. Como é que funciona esse programa para redução de filas? Nós tivemos agora, dia 20, uma medida provisória do governo federal. Ele instituiu um programa de redução de filas e os servidores começam a trabalhar. Dia 21 já começou, nós estamos trabalhando fora do horário de expediente, fora de dia útil, trabalhando esses processos represados. A intenção do governo é que até o final do ano nós estejamos dentro do prazo de 45 dias. Essa agência aqui de Três Lagoas, qual que é o real cenário da demanda e também pela procura dos serviços? A gente tem uma noção de procura por tempo e de espera de agendamento. Então hoje, se você tenta fazer um agendamento para vir à agência de Três Lagoas, para fazer um cumprimento de exigência ou para alguma dúvida que você queira sanar, algum extrato que você precisa tirar, nosso tempo está de seis dias. Então está bem dentro do esperado. Então nós acreditamos que não exista um grande número de pessoas aguardando. A não ser esses, que são processos que estão na fila única e está no mesmo período, Três Lagoas, Campo Grande, qualquer outra agência do Estado aguardando o mesmo tempo. Questão de funcionários do INSS, como é que está a situação aqui na agência do INSS, aqui em Três Lagoas, tem até uma assistente social também já fazendo esse atendimento? Isso, nós tivemos, estávamos com um período grande de espera de agendamento de avaliação social. Então nós tivemos uma assistente social de fora que ficou três semanas agora no mês de julho para ajudar a desprezar esses requerimentos represados. E nós estamos com a nossa assistente social, que é lotada aqui na agência, fazendo um serviço extra fora o horário dela normal, atendendo mais avaliações sociais todos os dias, para conseguir chegar num tempo normal de espera de agendamento. Agora, Rosane, vamos esclarecer um boato que corre muito aqui em Três Lagoas, das pessoas que querem dar entrada no atendimento, mas preferem escolher uma outra cidade pela rapidez, pela agilidade, sabendo que o serviço é nacional, ou seja, existe realmente isso ou não? As filas não são nacionais, a fila é gerencial. Então, se a pessoa dá entrada num processo em Aracatuba, no estado de São Paulo, ela vai ser direcionada para uma fila no estado de São Paulo. A nossa é a fila do Mato Grosso do Sul. Eu não sei te dizer como que está esse quantitativo de aguardando o despacho na fila do estado de São Paulo, da nossa fila, porque nós não temos acesso a essas informações. Agora, uma realidade, perícia médica. Nós temos um tempo médio de espera de agendamento de perícia muito alto. Nossas perícias já estão para novembro, porque hoje nós temos só dois médicos peritos trabalhando na agência. E no estado de São Paulo é mais rápido, porque eles têm um quantitativo maior. Então, talvez essa conversa seja em virtude da espera da realização da perícia médica. O horário de funcionamento da agência aqui em Três Lagoas, as pessoas que pretendem podem vir buscar o atendimento? Sete às treze. Nós estamos trabalhando exclusivamente com o atendimento agendado. Então, a gente pede que a pessoa, através do aplicativo da Central 135, faça o agendamento prévio. E sem agendamento, nós atendemos o dia todo para a emissão de senha para acesso ao aplicativo do meu INSS. Esse é a própria pessoa, o procurador, vindo aqui, munido de documento de identificação, nós emitimos a senha na hora. Tá certo, Rosane. Muito obrigado pelas informações. Então, tá aí o serviço que o governo federal lançou na tentativa de reduzir essas filas. Volto aos estúdios. E aí